Eu vou perturbar ele também. O cara passando pra frente cinco vezes, mano. Eu achei que ele ficava capotado, mano. Galera, galera. Vai se fuder, Pivete. Oi, oi, oi. E aí, chefinho, e aí, chefinho. E aí, tá? Beleza, cara? Tá bem, meu patrão? Tá bem? Quando que eu tô mal, Thay? Nossa, hoje eu acordei com uma saudade do meu chefinho, hein? Nossa senhora. Eu queria falar que eu amo muito o meu chefinho, mano. Thay, só eu e o seu pra sustentar, mano. Nossa, com certeza. Jamais eu iria fazer isso com você, meu chefinho. Você é o cara do momento. Aonde você for, eu vou estar aqui pra te proteger. Não, não, não. Eu vou te avisando. Não, eu tô aqui atrás, fazendo a guarda aqui das suas costas. Vou te olhar pra trás quando eu tô aqui. Não, eu tô te protegendo, chefinho. Eu tô te protegendo. Pode ficar tranquilo. Nem precisa olhar pra trás que eu tô protegendo, chefinho. Thay, você tem carona aí? Tô a pé. E aí, meu chefinho lindo tá a pé aqui. Olha que chefinho legal ele. Esse é o chefe mais legal que eu já tive. Eu gosto tanto dele. Opa, não sei por que ele tá correndo de mim. É, eu acho que ele não tá tão feliz, não. Eu não sei por que, não sei por que. Nada, não. A Paula, eu nem te conto, a Paula, nem te conto. Você fez alguma coisa pra ele? Ele tá aí? Não, eu jamais iria fazer isso. É a situação mesmo, né? Que deixa a gente cada vez mais, né? Meu chefinho dá vontade de guardar num potinho ele. Não, não. Tão especial que ele é. Não, não. Não, não. Não, não. Não, dá pra fazer uns furinhos no potinho. Não tem problema. Não, fuja. Obrigado. Primeira vez que eu vejo a Thaís carinhosa, hein, chefe? Nossa, é que às vezes é bom a gente demonstrar, né? O nosso amor e carinho. É. Mas assim... Pra dar fim, você já deve imaginar mais ou menos o que aconteceu. Não, não. Mas, rapaz, eu recomendo num quebra você usar máscara, que é chamativa, né? Aí dá pra gente... Toma cuidado que a polícia tá abordando de dois em dois minutos. Não, mas recomendo. Mas essa louva vermelha aqui parece um... Não, mas pensa bem, ô chefe. Com a arma na mão, nem dá pra ver a cor da luva direito, né? Pra quem é míope assim que nem eu. A gente tem que tomar cuidado com os carros. A gente sabe que a gente tem uns carros. Nossa. E quando a gente fala assim, ó... Vou bater nesse carro aqui, quebra. Aí, né? Posso me jogar na rua... Não, mas sabe o que que é? Sabe o que que é? Às vezes a rádio falha, né, meu chefe? Às vezes não dá nem pra ouvir o que a galera fala. Às vezes é foda. Opa, galera, e aí? A gente também. Não, às vezes é a minha miopia. Eu tenho seis graus de miopia, chefe. Eu tenho seis graus. Cada olho aqui ainda. Você tava sem óculos, pai? Tava sem óculos? Tava, tava sem óculos. Um seis graus de cada olho. Quem ainda enxerga igual o China, né? Daqueles vezes que o diabo gosta, que já passa o cara lá na praça, já enxerga, aí já como. Aquilo ali, se eu não der um tiro, eu sou maluca. Aí, por que que tomou o tiro? Já fez o primeiro maneco. Chefe, por que que o senhor tá estressado, chefe? Tu não é assim. Tu não é estressado. Fala a verdade, gente. Eu acho que eu vou voltar pra vida de psicóloga. Não, como assim, chefe? Tu precisa de psicóloga? Eu sou psicóloga. Se tu quiser uma consulta... Obrigado. Esse cara aqui vai me atropelar. Vai não, vai não. Carola pra Thay. Pode dar carola pra Thay. Fala, rapaziada. Beleza? Mano? E aí, ninja. Beleza? E aí, pessoal? E aí, ninja. E aí, ninja. Tudo bem? Fala, Levi, Nariq. O que que você tá fazendo, cara? O cara aí, galera? Ele tá correndo aqui pra garagem. Ei, copa. Com a minha família. Oi, velho. Oi, velho. E aí, velho. Eu tô muito bom no tiro, rapaziada. Eita, eu vou, hein? Eu tô muito bom no tiro. Eu tô muito bom no tiro. Alguém viu? Eu também tô, viu? Alguém viu meu radecão? Alguém viu meu radecão, hein? Não vi, não. A minha mira tá fiada hoje, viu, Samira? Acho que a gente agora é PvP todos, mano. Eita, coisa boa. Tem mirudo, hein? Ai, fi. Nossa. Levi, Levi, Lannick. Tá correndo. Ô, chefinho, vem cá, pô. Ô, chefinho, dá carona, chefinho. Tô dentro de cá. Dá carona, chefinho. O carro tá tudo roubado pelo pessoal, galera. Tá tudo coento. Levi, Lannick. Ô, chefinho, dá carona, chefinho. Eu não caio, Lannick. Dá carona pra mim? Pega, pega. Eu tô de moto. Ó o Levi, Lannick, que na garagem, ó. Eu, Levi, Lannick. E aí, ô, pastora? É você que me levantou. Ô, dá carona aí, ô, chefinho, meu chefe. Dá carona aí, pô, a pé. Dá carona aí, ô, chefinho. Dá carona aí, chefinho. Ô. Eu acho que a gente amassou a faca. Tem mais alguém sem carona? Tem mais alguém sem carona? Eu acho. Preciso. Meus carros tão roubados. Tamo aqui na pração, hoje. Todo mundo de pé. Tô aqui, chefe. Tô aqui, chefe. Eu tô descendo a favela de acerto. Ai, quem que é? O chefe tá de Moicã, né? Não, é atrás, não. Não, é atrás, não. Tá vendo? Nem tu reconheceu o chefe, quem girar eu. Não, é que ele se lembrei de Neymar. É a... E a Babi, tá onde, Babi? Tô na casa. Olha pra cara dele. De longe, assim, no escuro. Tu enxergaria que era ele? Nossa, mas não tá aparecendo você, não, chefe. Obrigada. Mas eu acho que eu... Eu acho que ia ver a luva. Mas com uma arma na mão, tu acha que cê iria ver no escuro? Com o Felipe. Com essa roupa dele, assim, pra ser no idoso. Chefe, volta com o seu cabelo, chefe. Peste do carro, pé da Ferrari. Seu cabelo, acho que a gente reconhece. Não, não, eu não reconheço carros, não. Nem sei qual que é. Não tem nada pra tirar os carros, galera. E a máscara, chefe? Tava com a máscara, não? É, não tá. Tá com a chefe, a máscara. A polícia tava parando uns em 25 minutos. Eu não pus uso a máscara. Eu acho que é. Vamos montar um short, assim. Eu acho que a gente tem que padronizar o gente. Eu avisei que eu sou a minha, a copona minha. Eu tenho 5 graus, 6 graus. Galera, eu vou contar uma história pra vocês, tá bom? Hora da história. Galera, eu vou contar na rádio, na real, a história. Era uma vez, um menino sonhador, né? Como todo mundo. Esse menino sonhador, ele bateu na trave por tantas vezes. Ele foi xingado, zoado. Ele sempre treinava, sabe? Nessa vida do crime. Mas ele nunca conseguiu alcançar seus objetivos. No máximo, no máximo, uns 2, 3, ele saia comemorando e tal. Chegou um grande dia, que esse menino deu a volta por cima. Do nada, ele veio e começou a fazer coisas que nunca ninguém fez. Caramba. Numa semana, ele acabou com toda a polícia. Na outra semana, ele matou dois bandidos. Olha esse cara embaçado. Caramba. Pra KMS. E aí, foi ele e o amigo dele pra dentro de um túnel. Acho que era o Cross. Caramba. Caramba. E aquela coisa toda. Caralho, hoje em dia. Acho que era ele. Caralho. Eita. Do mesmo jeito que o amigo dele. Era o Cross? Tiro na cabeça. Ah, meu Deus. A única diferença é que o amigo dele morreu pra busca. Nossa. Mano, esse amigo aí não é amigo, não. Esse amigo não é amigo. Se manda aí no celular da polícia, hein, pra vir tirar o carro. Se ele nesse horário aqui é só código 5. Mas é sério, pô. Vamos colocar uma peça mais chamativa, assim, dentro da família? Eu acho que precisa de um, pelo menos, sei lá, um short. Um short, pô. Eu falo isso porque realmente eu sou cega. Eu não enxergo. Tem muita gente em míope. Não é só ela não. Eu sou cega mesmo. Eu tenho seis graus de míope. Ainda mais do oi direito. Oi direito é o pior. Seis graus de míope e dois de astigmatismo ainda. Eu não enxergo nem de perto. Nossa, filho. Você tem ideia. Complicense. Acho que agora eu entendi. Porque todos os P1 querem virar PVP, mano. Por quê? Sei lá. A galera tá gostando de trocar tiro. Nossa, eu tô com um sentimento de arrependimento no peito. Olha lá, a moça tá lá. A Kaira, tô aqui e não tem ninguém.